Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Chá das Três. Hoje vamos falar de quais são os documentos necessários para a venda de um imóvel. A Cátia, e agora é a ti, da Remax Pro, vamos falar então daquilo que é necessário para quando decide vender o seu imóvel, quer seja uma venda por si ou caso queira entregar à mediação imobiliária. E então, Goretti, vamos começar contigo, o que é que é necessário para os proprietários poderem vender o seu imóvel? Olá, boa tarde a todos, boa tarde Susana, Cátia. Então, primeiro ponto, o que é necessário? Fotocópia do cartão de cidadão e cartão de contribuinte dos proprietários do imóvel. Ok, e muitas vezes há aquela questão, que também já me colocaram, quer dizer, surgiu um cliente proprietário que tenha um imóvel, que seja casado, apesar do imóvel ser dele, ser o único titular, é necessário também que neste caso a esposa, a companheira, para pessoa que viva com o proprietário, também dê autorização ou entregue também cópias do documento de identificação? Sim, sim, Susana, é necessário. Tem mesmo que ter também os mesmos documentos e autorizar a venda. Neste caso, se for a esposa ou o marido, tem que ser mesmo os dois, neste caso o casal. Ok. E no caso de, imagina que o proprietário do imóvel é uma empresa, há alguma alteração, é-se de documentação, como é que funciona isso? Sim, no caso de for uma empresa, é necessário a certidão do registro comercial da empresa, é um documento também onde tem a identificação toda dos, neste caso, dos sócios da empresa. A quem obriga a empresa, no caso da venda, certo? Exatamente, exatamente. E neste caso, então, também fotocópia do cartão de cidadão de quem obriga a empresa, é isso, não é? Exatamente, e a certidão do registro comercial também da empresa, também é necessário. Muito bem. E mais, Cátia? Antes de eu avançar para o outro documento necessário, vou só fazer um alerta para os cartões de cidadão que agora estava a falar, por favor vejam-se os vossos cartões de cidadão se têm validado suficiente para realizarem a venda. Não é a primeira vez que, na altura, quando iniciam a venda, ele está com validade, mas depois, para a escritura, os cartões de cidadão estão caducados. E é muito importante, sim. Então, não se faz escritura com a folhinha que eles nos entregam para substituir, ou têm passaporte válido, ou então não fazem escritura. Exatamente. E já nos aconteceu, pelo menos a mim já me aconteceu. Então, outro documento necessário é a CRP, que é a Certidão Permanente do Registo Perdial. É um documento que tem toda a identificação do imóvel. desde os antigos proprietários, quem comprou, as hipotecas, ou seja, é um documento muito rico em informação. Caso não o tenham, ele pode ser retirado na conservatória ou no Registo Perdial online. Ok. Muito bem. Deixa-me só também dizer-te uma coisa. Uma vez que a Suzana perguntou em caso da venda a ser connosco ou a venda a ser do próprio, tudo aquilo que nós fazemos, isto são documentos que nós conseguimos ajudar caso não tenham. Está bem? Portanto, na conservatória o Registo Perdial é só em caso de não requererem ajuda de um conservador imobiliário. Ok. Muito bem. E mais? E só mais uma questão, sobre essa questão do que falaste agora. Isso tem prazo de validade? Ou como é que funciona? Tem. Tem prazo de seis meses de validade. Ok. A partir do momento em que se tira, são seis meses a validade. Exatamente. Isso é importante. Muito bem. Mais, agora é a ti. Temos mais. O que é que o Registro Perdial precisa de mais, para poder pôr a sua casa à venda? Então, mais um documento. Caderneta Perdial atualizada. Fotocópia da Caderneta Perdial atualizada. Isto é um documento que se pode tirar na repetição de finanças, na área onde se localiza, na zona onde se localiza o imóvel. E este documento também pode-se dizer que é o bilhete de identidade do imóvel, como a certidão da conservatória que a Cátia falou. antes. É um documento onde tem o ano de construção, onde tem o valor patrimonial, onde tem as áreas, onde tem a morada, os titulares. Pronto. Toda essa informação tem que estar válida. Ou seja, tem que ser tirada na altura em que se vai colocar a casa à venda, não é? Sim. São situações em que os proprietários têm cadernetas perdiais já tiradas há vários anos, não é? Vamos sempre tirar uma atualizada, não é? Até os titulares nem são eles, são os antigos. Exato, é uma coisa antiga. E outra coisa que é importante, acho que é importante referir, que não é necessário, e cada vez mais isto é fundamental nesta altura, não é necessário dirigirem-se à repartição de finanças, correto? Podem fazer isso de outra forma. Sim. No portal das finanças online podem retirar essa informação, preenchendo lá uns dados podem retirar essa informação. Sim, é no local onde tem o património, tem lá a indicação e basta clicar. Sim, sim, e tirar a caderneta perdial. Muito bem. Ok, e mais? É preciso mais alguma coisa? Então, isto é sempre mais. Claro. Isto é bom. Então, a licença de utilização. Aquele papelinho que vai ter em casa, que normalmente nós passamos a mão e tem um carimbo branco, é esse. Se não encontra esse papelinho maravilhoso, é um problema, porque ele é essencial para a venda do seu imóvel. Caso não o tenha, tem que se dirigir a uma câmara municipal e pedir a licença de utilização. Também temos que estar atentos, porque às vezes na escritura podemos ter lá o alvarado de licença e pode nos facultar e é mais uma mais-valia. Se não, também poderemos recorrer ao prédio-mãe. Muitas vezes o prédio-mãe, em todo o prédio, no fundo, tem a mesma licença. E se estiver no prédio-mãe, será também essa licença a ser utilizada. Exatamente. Normalmente diz número de utilização. Tanto a verbada diz assim, número de utilização. E vocês veem o número e têm uma data e isso é realmente a prova que tem licença de utilização. Portanto, sem licença de utilização não há escritura para ninguém? Não. Ou há alguma exceção a isso? Há algum tipo de imóvel que não precise de licença de utilização? Ah, os anteriores em 1950. Ah, ok. Portanto, se o imóvel for anterior em 1950, então estão dispensados de licença de utilização. Correto? Exatamente. Ok, perfeito. E pronto, vocês tinham dito que pode ser retirada, pode ser pedida, então, na Câmara Municipal, mas já há câmaras que têm também um processo de pedido online, correto? Sim, sim, sim. A Câmara do Porto também já tem isso, em que não há necessidade de termos que ir necessariamente à Câmara, não é? É preciso é que as pessoas se registrem no balcão online, no balcão virtual da Câmara e então façam o pedido, que é o mal. É concluído, não é? Normalmente, quando nós queremos tirar algum documento ou alguma informação, temos que fazer esses registros. Portanto, é um processo normal, no fundo. Sim, mas que nesta fase realmente é essencial. É essencial, não é? Sim, sim. É a maneira que nos ajuda, não é? Ok. E mais? Correto, há mais papelada? Sim, Susana, há mais. Mais alguma coisa? Planta do imóvel também é necessário. Muitas das vezes os estudantes não têm inicialmente, quando nós pedimos estes documentos e somos muito criteriosas na documentação. Claro que alguma documentação vai ser essencial, não no início da promoção do imóvel, mas depois, praticamente, cá um comprador. Mas nós, pronto, damos valor a que realmente tenha toda a documentação em ordem atualizada, porque assim facilita muito mais o processo. E a planta do imóvel é necessário, muitas das vezes, no caso do apartamento ter financiamento, ou seja, um potencial comprador que vai comprar este apartamento ou esta casa, o imóvel ter que pedir financiamento, as entidades bancárias normalmente pedem a planta do imóvel para fazer as avaliações. E muitas das vezes não têm e isso, tendo na hora a planta, facilita muito mais. Se não tiverem, também na câmara, também podemos pedir uma planta, eles vão lá ao tutorial do imóvel e conseguirem tirar a planta do imóvel. Ok, muito bem. E está tudo na documentação? Claro que não. Temos aqui um dilema que eu sinto sempre que é certificado energético. Há quem coloque os imóveis à venda sem certificado energético. Só que a maioria dessas pessoas não sabe que pode levar uma coima que varia entre os 250 euros e os 3.740. Portanto, tenham cuidado. Eu sinto muito que há compradores que valorizam saber a classe energética do imóvel. Portanto, além desta multa, já pode ter aqui uma lacuna de falta de informação relativa ao seu imóvel. Em caso de não ter, ou seja, primeiro tem que verificar se tem e se tem se está dentro da validade. Se já caducou, tem que pedir a um engenheiro certificado para lhe fazer nova certificação energética. Exatamente. E como é que um cliente proprietário, em que medida é que um consultor imobiliário pode ajudar neste processo? Então, aquilo que eu faço, eu apresento logo ao meu cliente dois a três orçamentos, porque depois estes orçamentos são diferenciadores a nível do engenheiro e da tipologia. portanto, eu entrego-lhe logo esta informação toda e depois o cliente seleciona o que achar melhor para si. Se for uma venda particular que estejam aí em casa a tentar fazer, é simples. o nosso amigo Google, não é? Hoje em dia basta colocar-me lá. Falta a ficha de habitação técnica, ou seja, o que é isto? Isto é obrigatório a imóveis posteriores a 24 de agosto de 2004. Os imóveis, pode-se dizer, mais recentes, digamos. Isto é um documento onde vai estar ao pormenor, vai haver uma descrição ao pormenor das áreas, as áreas de cada divisão, dos materiais que foram usados na construção do imóvel, acabamentos. Ou seja, a ficha de habitação técnica é realmente como se fosse o ADN do imóvel. E é necessário imóveis posteriores a 2004. Ok. Agora imagina que isso pode acontecer com algum proprietário que não esteja neste momento a ver e que tenha o seu imóvel posterior a 2004 para venda, de repente dá-se conta que não tem ou não sabe onde é que está a ficha técnica do seu imóvel. O que é que faz? Ou entra em pânico? Não é que vamos entrar em pânico. No máximo, contactam que a gente consegue ajudar. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas normalmente na câmara também conseguem tirar a ficha técnica do imóvel. Será que vir um técnico especializado para isso e tiram a ficha técnica. Tem um custo, não é? Ou vão ao arquivo e tiram lá a ficha técnica que deverá estar depositada na câmara. Exatamente. Há um custo, mas pronto, é um custo associado, mas não será por aí. Depende. Muitas vezes os custos, tudo que é relativamente à câmara, muitas vezes os preços dependem da câmara em si. Portanto, às vezes numa câmara pode ser um custo simbólico e noutra câmara já ser assim um custo mais elevado. Portanto, depende sempre da zona e da câmara em si. É verdade. Ok. E mais? Há mais documentos? Não me digam que há mais documentos. Se fosse proprietário, já tinha desistido de vender o imóvel sozinho. Não, já tinhas contactado com um consultor imobiliário de confiança. Numa venda tradicional, sim. Os documentos essenciais estão todos estes. Estes são poucos. Futuramente complicamos um bocadinho mais com alguns documentos que são necessários, mas em situações mais complexas. Ok. Falaremos nisso, se calhar noutras alturas. Exato. Muitas vezes é realmente esse trabalho, não é, todo que o proprietário não necessita de fazer, porque nós, ele dando-nos alguma informação, fazemos o que podemos fazer, não é, em nome do proprietário, é excusado o proprietário se deslocar à câmara, se deslocar às finanças e nós fazemos esse serviço todo, não é, em relação à questão bibliotática. Ok, perfeito. E pronto, e é isto então, por hoje estamos faladas sobre os documentos necessários para a venda de um imóvel, espero que desse lado tenham ficado mais esclarecidos ou com mais informação. Vamos estar aqui novamente na próxima sexta-feira com um tema surpresa, certo? Sim. Não vai ser. Os temas da sexta-feira nós nunca vamos desvendar, portanto esperamos por vocês até sexta-feira, que já nem sei que dia é que vai ser sexta-feira, que estou perdida, nós estamos aqui confinadas e eu perco um bocado. É que isto é quarentena. Já não sei quando é que é a segunda, a terça, já, é tudo igual. Não é, perda-nos, é verdade, é verdade. Nós temos aqui as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas. Cábulas. Ah, sexta-feira que é dia 1 de maio, dia do trabalhador, portanto nós estamos aqui firmes e irtas a trabalhar e portanto contamos convosco sexta-feira às 3, no chá das 3. Ok? Até sexta! Beijinhos! Até sexta! Tchau! Tchau, beijinhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri